Salve galera, beleza? Zoinho quem vos fala? Galera, estamos aqui com Farm Simulator 19, versão 1.4.1, beleza? Galera, eu prometi pra vocês aí que eu ia tá trazendo 5 jogos atualizasse Que se corrigisse aquele erro lá da popupa aparecendo na tela Eu ia trazer pra vocês aí, beleza? Prometi pra muita gente aí, nos comentários Então, tô cumprindo a minha promessa aí, trazendo pra vocês aí Galera, lembrando também que eu tô fazendo live lá na Nimo agora, beleza? Eu não tô sumido do YouTube, eu tô fazendo live lá na Nimo TV Vou deixar o link na descrição aí, quem puder tá seguindo lá, beleza? Eu tô fazendo live lá que lá é menos burocrático E tem mais acesso, mais facilidade pra você tá ganhando um pessoal aí e tal O pessoal acompanha legal Então eu tô fazendo por lá, beleza? E lá eu me adaptei, tô indo bem lá E as lives só lá, vídeo eu posto aqui, live eu tô fazendo lá Quem puder tá se acompanhando as lives lá Eu agradeço, vou tá deixando o link aí na descrição Então galera, aqui é o seguinte, já deixa o like aí, se inscreva E vamos falar aqui do jogo agora Pra quem jogava aí, que até comentou no canal aí Que eu deixei um vídeo ensinando corrigir aquele erro temporariamente lá Você tá jogando aí a cada 40, 20, 40 minutos Apareceu uma janela na tela aqui, ó, no meio da tela Obtenha a versão completa do jogo e tal Não tá aparecendo mais isso Eu joguei o jogo aqui por 4 horas e meia seguidas 4 horas e meia seguidas Olha, eu colhi um bom pedaço desse terreno aqui E eu colhi lá o campo 2 também Colhi o campo 2 aqui, ó Já tá colhido Deixa eu ver se eu consigo dar um pulo lá Mas eu acho que não dá pra me teleportar até lá Porque tá bem longe Beleza? Mas, eu vou mandando até lá Então galera, vocês podem baixar aí Não tá aparecendo o erro, beleza? Não tá mais aparecendo aquele erro chato Pode jogar de boa aí Não tem macete nenhum Vocês vão fazer o que? Vocês vão simplesmente excluir o seu jogo Que você tem aí Vão desinstalar Vai na pasta C, arquivos e programa Ou aonde o seu jogo tá instalado Vai ter a pasta Farm Simulator lá Se tiver, você exclui Simplesmente exclui, beleza? Excluiu a pasta lá Vai no torrente que você vai baixar agora E instala Oi? Quer fazer? Então galera Vocês vão lá na lixeira Eu tive que dar um corte Que levar meu filho no banheiro Vocês vão lá e apaga tudo, beleza? Aí vocês instala o jogo novo Na pasta meus documentos Não precisa mexer Não precisa apagar mod Não precisa apagar nada Aí pra traduzir o jogo Vocês vão lá Onde o jogo tá instalado Vocês vão clicar No arquivo Steam Config E vão clicar com o botão direito nele E vão abrir com o bloco de notas Ou simplesmente clicar em editar Se aparecer a opção Aí se não Onde tá a linguagem lá Vocês colocam português, beleza? Eu não vou mostrar aqui como é que faz Porque eu tô gravando com o Bandcamp E se eu minimizar aqui Ele não vai gravar a tela E se eu gravar a tela Ele não grava o jogo Eu não consegui configurar ele direito ainda, beleza? Peguei ele esses dias Tô aprendendo ainda A mexer nele Mas é isso aí, galera Então a gente vai rodando aí Eu tô jogando aqui, ó Não apareceu a Popup lá Tá o Popup chato Que aparece no game lá Não apareceu mais Eu espero que vocês curtam aí Deixa nos comentários aí Se tá de boa Comenta aí no vídeo aí, beleza? O que vocês acharam? Se tá tranquilo Se tá funcionando legalzinho Qualquer dúvida Pode tá deixando aí Que eu vou tá respondendo, beleza? Deixa o like aí Se inscreva Segue lá na anima Dá essa força pra mim Esse apoio Tô fazendo o meu máximo aí Pra poder tá Compartilhando com vocês Os nossos trabalhos aí E assim que sair mais atualização Vou tá trazendo pra vocês aí, beleza? Aqui o campo 2 aqui, ó Tô até passando direto Ó, já colhei tudo já, ó Agora você imagina aí Eu com a maquininha daquela ali Pequenininha O tempo que não demora pra colher Eu só queria saber Por que meu jogo Conforme eu viro assim Ele fica escuro, ó Depende do lado que eu tô Ele fica escuro Tá vendo? Ó Mas eu só faço isso Quando é a parte da manhã Ou na parte da tarde Ó, essa maquininha Pequenininha aqui, ó Né? É grande Cinco metros Pra colher esse campo grandão aqui Vixe Demora, hein? Mas é isso aí, galera Forte abraço pra todo mundo aí Fiquem na paz Deus abençoe Não esquece do joinha Se inscreva se não for inscrito Tamo junto É nóis Fui Segue lá no Mimo, lá, hein? Tô aguardando vocês lá Lá só lives Fui Tchau Tchau Tchau